E vamos falar do Bitcoin que está corrigindo agora na casa dos 66.300 dólares, vou comentar para vocês que eu estou de olho nesse momento, tem muita coisa para a gente falar aqui, amanhã vai ser um dia importantíssimo, teremos aí decisão de taxa de juros e fala do Jerome Powell e acredito que a partir de amanhã a gente vai poder ter um pouco mais de clareza em relação ao mercado, mas eu quero mostrar para vocês aqui no curto prazo em relação ao Bitcoin e comentar alguns pontos importantes, notícias também que eu tenho para vocês aqui em relação a essa queda aí do Bitcoin, tem fudge dizendo que os Estados Unidos agora vai vender essas bitcoins, etc, vou passar tudo para vocês aqui e comentar o que eu acho mais importante no momento, então não se esqueça aí se você puder apoiar deixando seu like embaixo do vídeo, é muito importante mesmo, se você não está inscrito, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá pessoal, primeiro falar do Bitcoin aqui, o que eu estou aqui querendo fazer no Bitcoin, estou buscando aqui muito, estou tentando buscar um long aqui agora no Bitcoin nessa região dos 65.100 dólares, eu vou avisar ali do grupo VIP, vai depender do volume do Bitcoin deixar nessa região aqui agora, vamos ver se o Bitcoin vai ter força para conseguir testar pelo menos a região dos 68.500, eu acho que ele poderia fazer um teste, tá, então vou fazer um longzinho para buscar essa zona, não sei se ele vai romper aqui essa região, mas vou tentar carregar a parte da posição, ver se ele consegue romper a região dos 70.000 dólares, temos liquidez aqui acima, tá bom, mas é isso. Para fazer uma compra olhando aqui para a gente romper de fato, né, esses topos anteriores aqui, eu estou mais de olho aqui abaixo da região dos 63.000 dólares, tá, a região que eu vou estar de olho mais para fazer compras, tentando fazer esse rompimento aqui de máximas históricas, por enquanto aqui um scalpzinho, eu estou tentando fazer um Bitcoin, um trade curto aqui, tá, não sei se o Bitcoin vai ter força para romper a região dos 68.500, porque a gente achou volumes aí, né, volumes importantes acima aqui, né, então olha só, o Bitcoin acabou prendendo gente acima, eu comentei ontem na análise, quem assistiu a análise aqui, os grandes topos do Bitcoin acabam sendo formados com aumentos de open interest, foi exatamente o que aconteceu aqui, né, eu comentei na análise de ontem, então assiste na análise de ontem aqui, se você não assistiu ainda, para você entender como funciona o mercado. Então aqui a gente teve gente muito animada com o Trump, né, e essa galera aqui acabou sendo liquidada, está sendo liquidada aqui embaixo, tá, então acredito que o Bitcoin poderia buscar a região dos 65.100, eu vou tentar fazer um long por aqui, mas vai depender do volume aqui, né, para a gente poder entrar nessa posição e avisarei lá no grupo VIP do Discord, então participe do grupo VIP, tá, na semana eu vou estar voltando aqui ao normal, tá bom, eu estava realmente, tirei um tempo para descansar, porque durante essa fase do mercado com o Trump falando, com o Jerome Powell, eu não gosto de ficar muito fazendo trades mirabolantes aí, porque, assim, impacta muito essas notícias que saem, etc, eu prefiro operar quando o mercado está mais calmo, tá, então é o que eu gosto de fazer. Então acredito que a partir da manhã, após a fala do Jerome Powell, a gente vai poder ter uma definição um pouco melhor aí, aqui, mas, de qualquer forma, aqui no Bitcoin, estou buscando aqui um longzinho, a gente está aqui nessa cunha aqui, né, ascendente, que é um padrão baixista, tá, aqui no Bitcoin, olhando tempos gráficos menores, a gente pode ver que isso aqui, na minha opinião, eu não sei se rompimento aqui que está acontecendo aqui agora vai ser um rompimento que vai levar o Bitcoin a perder essa região dos 63, tá, então eu vou tentar fazer um long por aqui, nessas ruas dos 65.100, avisarei lá no grupo se eu vou entrar realmente nessa posição, vai depender do volume que deixar por aqui, acredito que sim, para ver se a gente testa aqui, talvez fazer esse movimento aqui, buscar em cima, tá, mas provavelmente eu vou fechar a boa parte do trade na região dos 68.500, que é a região de resistência que a gente vai ter mais forte para o Bitcoin, tá, quem já acompanha os conteúdos do canal, que já estudou os conteúdos que eu tenho lá na parte de membros, né, já sabe aqui, tem a parte dos embalances, tem Bitcoin, tem embalances aqui nessa região aqui dos 68.500, tá, então aqui é uma região de embalances de compra, então eu vou tentar comprar por aqui, tá, por aqui, fazer a compra para ver se eu consigo realizar esse trade por aqui, nessas regiões, tá bom? Então basicamente a minha estratégia aqui agora no momento, curto prazo, tá, para ver se eu consigo fazer esse trade, já avisarei lá então no grupo do Discord, então fiquem de olho aí, né, para compras de novo, eu vou tentar compras aqui para fazer esse rompimento, acho que seria interessante tentar buscar por aqui, tá, e vai depender muito como o Bitcoin se comportar se ele vier para cá, né, porque dependendo de como ele vier, né, talvez pode ser um pouco dramático, tá, então eu vou ter que ver muito, porque assim, o Bitcoin pegou a liquidez primeiro aqui em cima, ele pegou muita liquidez nessa região já, tá, então isso me preocupa um pouquinho ele voltar para essa zona, dependendo de como ele voltar, se a galera estiver muito otimista, isso pode ser um sinal de perigo, fazer o Bitcoin testar regiões mais acima, e temos o gap da CME também aqui embaixo, por aqui, que pode deixar a coisa complicada, tá, então vamos ver se o Bitcoin faz essa correção por aqui, a zona de Fibonacci, para a gente fazer esse rompimento aqui, né, e conseguir testar regiões assim, acima dos 72, 75 mil dólares, é onde tem a liquidez lá que eu mostrei para vocês, inclusive, antes, tá, então olhando no curto prazo aqui, vou mostrar para vocês, vamos olhar aqui a liquidez que está acontecendo no High Block, High Block, inclusive terei uma reunião com o pessoal do High Block nessa semana aí, para discutir alguns pontos e ver aí novas, novas funcionalidades que o High Block está apresentando, é uma ferramenta que eu utilizo aí há bastante tempo, né, eu sou pioneiro no Brasil aqui nessa ferramenta, acho muito boa, e terei novidades para vocês provavelmente aí, tá, e se você quiser aprender mais sobre isso, tem conteúdo para os membros também, tá, então olha só, nessa região aqui no curto prazo, até a região de 65 aqui, ó, mil dólares tem liquidez, tá, no curto prazo, eu acredito que o Bitcoin deve buscar aqui, porque a gente não teve tantos volumes importantes, né, então eu acho que a gente pode ainda buscar essa zona, né, pegar aquela região de embalas, inclusive a gente tem compras aqui, né, tem uma região de, compras não, temos ordens por aqui também, ó, dando suportezinho, tá bom, então eu vou tentar fazer uma compra por aqui, esperando o volume, né, ver se o volume vai dar volume por aqui, e eu vou tentar botar um stop, né, abaixo desse volume que o Bitcoin vai deixar, tá, para ver se a gente pega essas zonas aqui em cima, basicamente aqui é a minha estratégia, estou acompanhando o mercado em curto prazo, é o que dá para fazer no momento, mas realmente o Bitcoin prendeu a gente acima, né, e pegou a liquidez delas ali, como a gente pode ver aqui nos indicadores de sentimento, a gente teve, né, o preço corrigindo, e o Open Interest caindo aqui, tá, eu estou nos 5 minutos, mas vamos olhar, o 5 minutos que eu uso para operar, tá, para poder entrar nas exposições, mas olhar para os vídeos para vocês aqui, a gente pode ver que, nessa correção que o Bitcoin fez ali, ó, a gente já teve bastante queda do Open Interest, né, devolveu bastante do Open Interest que subiu aqui em cima, tá, então, que é já um bom sinal, mas eu acredito que a gente pode um pouquinho mais abaixo, né, mas eu não vou trabalhar com stop aqui embaixo não, tá, acho que stop aqui embaixo é muito complicado, então eu vou tentar abrir um trade com stop curto aqui, tá bom? Mas tem coisas importantes para vocês, notícias, fica aí até o final, porque tem coisas que eu quero falar para vocês em relação ao pau, tá, então, galera que não quer saber aqui muito dessa parte detalhista aqui do preço, eu não sei se o Bitcoin, resumindo para vocês, acredito que esse rompimento agora aqui, na minha opinião, não viria agora sim, tá, me surpreenderia bastante, mas vamos ver, né, apesar de como a fala do João Paulo aí, a gente pode ter o mercado surpreendendo, mas eu vou estar de olho para comprar, fazer compras mais, olhando para o rompimento das máximas históricas, aqui na região abaixo dos 63 mil dólares, tá, aqui a gente tem liquidez, né, liquidez mais forte, digamos assim, eu acho que esses fundos aqui podem ser uma liquidez importante, tá bom? Mas eu acredito que a gente pode fazer um topo ainda um pouco maior para o Bitcoin, talvez testar ali acima dos 70 mil dólares, tá, deixando um volume legal, pode ser interessante, tá, pegando liquidez aqui, um projeto de liquidez de tempos gráficos maiores do mês, para dar uma olhada aqui, o que está acontecendo aqui em termos de liquidez, pelo Covid tinha uma liquidez bem forte lá em cima, que o Bitcoin poderia buscar ainda, né, esse aqui de um mês não, deixa eu dar uma olhadinha aqui, foi três meses que eu vi, se não me engano, o vídeo de ontem, só passava para vocês aqui, a gente vai comentar sobre outros pontos aqui que eu considero cruciais aqui, então essa liquidez aqui, a região aqui, ó, entre 73 e 74, poderia buscar, tá bom? Então vamos ver se ele segura por aqui, para buscar um pouco mais acima, começar a perder muito o 64 aqui, pessoal, tá? Especialmente vamos perder esse fundo aqui, realmente, daí a gente vai pegar aqui, ter que testar essas zonas, tá bom? Mas, de novo, eu só vou entrar no trade, se eu ver um volume interessante, eu avisarei lá no grupo do Discord, para quem tiver interesse, tá bom? Então eu estou colocando alerta, inclusive em volumes, para a gente poder ver se faz um volume interessante, senão eu não vou entrar na operação, porque deixou volumes grandes acima, tá? Então tem chance do Bitcoin ter feito um topinho aqui, tem chance de todo esse hype do Trump ter sido um topo local aí, a gente buscar mais abaixo, tá bom? Então trabalhem com os stops, para você ficar tranquilo. Vamos falar aqui também sobre a questão do ETF, o Bitcoin está tendo um inflow aqui de ETF interessante, está subindo aqui, temos um pouquinho mais de entrada. O que me preocupa em relação ao ETF do Bitcoin, o que eu comentei para vocês em um dos vídeos aí também, quem está acompanhando, é que realmente, pessoal, se vocês olharem onde teve mais inflow, mais dinheiro entrando no Bitcoin, foi exatamente os topos que o Bitcoin fez, tá? Então, o que me preocupa é isso, me preocupa que gente comprando, entrando o dinheiro no ETF, lembre-se que tem alguém vendendo, tá bom? Então, esse é um ponto de atenção, que se o Bitcoin começar a perder muito a região de 60 mil dólares, na minha opinião, dependendo de como perder, pode ficar bem arriscado aí, tá? Então, está tudo em aberto ainda, tá bom? Não dá para a gente combinar, que agora o Bitcoin vai para 100 mil dólares, a gente vai ter que ver como vai ser esse rompimento, né? E eu estou apostando que a gente vai testar ainda máximas históricas, fazer máximas históricas maiores ali, romper os 74, tá bom? Se a gente vai continuar lá para os 80, etc, vai depender muito dos indicadores, tá bom? Então, não posso dizer para vocês. Eu não estou aqui para adivinhar o futuro, pessoal. Estou aqui para ganhar dinheiro no curto prazo com o Bitcoin e no longo prazo, né? Minha visão, vocês já sabem que para quem assistiu outros vídeos do Bitcoin, o vídeo que fiz no sábado ficou bacana e o vídeo de ontem eu comentei também pontos importantes a minha visão em relação ao Bitcoin. Estou gravando também conteúdos interessantes aí, mostrando tudo o que eu conheço de fundamentos do Bitcoin, mas vai ser um treinamento pago que eu vou estar lançando aí, porque realmente está dando muito trabalho, tá bom? Então, em breve eu terei isso aí disponibilizando para você parar de ser shitcoiner, tá? Para se você tem interesse em comprar, botar todo esse dinheiro em Solana, não sei quem, em Ethereum, eu vou te mostrar por que você não deve fazer isso, tá bom? E vou comentar mais no final desse vídeo aqui também mais coisas que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso, tá? Vamos continuar aqui. Antes de mais nada, não se esqueça, se você puder, aí embaixo do vídeo, apertar esse botão do like, é muito importante. Não deixe de compartilhar essa análise de conteúdo para os seus amigos. E se inscrever no canal se você está inscrito, ativar as notificações para você, de fato, não perder jamais nenhum vídeo, tá bom? Também tem aí as mídias sociais aí, pessoal, no Instagram, dá uma olhadinha embaixo aí também nas mídias sociais, que com certeza vai ser interessante você me acompanhar por lá, que eu vou começar a postar cada vez mais frequente por lá, tá? Então, amanhã a gente tem a decisão de taxa de juros, vai ser a volta das 3 horas da tarde, né? A previsão é permanecer na alterada, então temos a previsão aqui de praticamente amanhã a gente ter 95,9% dessa taxa permanecer como está, né? Seria uma surpresa se o Paulo fizesse, avisasse que teria corte, né? Então a gente vai saber por volta das 3 horas da tarde se vai manter a taxa igual e o discurso vai ser mais importante, né? Ainda mais sabendo o Paulo agora que a carreira dele aí no Banco Central Americano aí já vai terminar provavelmente com o Trump vencendo as eleições, acho que vai ser meio difícil o Trump não ganhar essas eleições americanas, tá bom? Não estou aqui promovendo ou apoiando o Trump, não é isso, estou dizendo que eu acredito que vai acontecer, tá bom? Então vamos ver o que vai ser amanhã, tá? Estou realmente ansioso aí de mercado como um todo e... Então assim, é uma zona que tem muita coisa saindo aí também, tá pessoal? Inversão de curva de juros, outras coisas que eu posso entrar amanhã falar pra vocês aí, tá? Não sei se vai ser muito o foco, mas analistas mais macro aí estão vendo que a situação está bem complicada nos Estados Unidos, tem que cortar juros assim que possível porque realmente a coisa está ficando insustentável, tá bom? Então realmente ou eles cortam por bem ou vão cortar por mal aí, tá? Então vamos ver a fala do João Paulo amanhã, talvez até apareça ao vivo aqui, se estiver tranquilo, posso comentar pra vocês, beleza? Então assim, tem alguns pontos importantes que eu vou comentar sobre notícias aqui, ó. Ah, antes eu não falei também sobre Ethereum, né? O Ethereum, péssimo aqui, né? A questão do ETF, o Ethereum só saindo, né? Dinheiro do ETF aqui, pessoal. Então tá sendo realmente um fiasco esse Ethereum, olha só o outflow aqui do Ethereum ETF. Então basicamente a gente tem aqui os Eternos da Grayscale saindo aqui, né? Entrando pra outros ETFs, tá? Estão migrando aqui, né? Pode ser que depois dessa migração, né? Entre dinheiro, mas eu tô achando difícil, tá? Eu acho que é difícil. Na minha opinião, pessoal, as altcoins aí, elas não têm futuro longo prazo, tá? O Ethereum é uma delas, o pessoal tá muito animado também com Solana, eu vou comentar pra vocês aí mais sobre a minha opinião em relação às altcoins e qual que é o futuro das altcoins aí. Então se você quiser aprender mais, fica aí um pouquinho mais que eu já vou comentar pra você aqui sobre isso, tá? Então a gente tá vendo aqui alguns fãs saindo que ontem, inclusive no grupo VIP Discord a gente tava comentando sobre isso, que tinha muito fãs em relação aos bitcoins lá da Silk Road, né? Que foram apreendidos, roubados pelo governo americano. Esses bitcoins estavam movendo, estavam sendo movidos, né? Sendo... 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 Movendo pra outras carteiras, né? Então o pessoal ficou apavorado e deu essa queda no preço, mas na minha opinião, acho que foi muito a questão do... Realmente deixando a gente presa acima, tá? Mas aqui um fãs que saiu ontem, né? Só que aquela coisa, tá? Esses bitcoins, eles foram movidos pra carteiras da Coinbase, tá bom? Então a Coinbase tá gerenciando todos esses ativos ali, a maioria dos ETFs, né? A Coinbase tá gerenciando. Então tem muita coisa na Coinbase, tá? Então esse é um problema, inclusive, pra quem é fã do Ethereum aí, a Coinbase com tanto Ethereum aí provavelmente entrando, de ETF, etc. Depois, quanto mais uma corretora tem ativos, né? Proof of Stake, né? Mais centralizado esse ativo fica, tá bom? Que é diferente do Bitcoin. O Bitcoin não tem como centralizar, por mais que você tenha mais Bitcoins, você não controla a rede. É diferente do Ethereum, de qualquer outras criptos aí que são Proof of Stake, tá? Esse é um grande problema. Então o Ethereum, ele é... Ele tá cada vez mais centralizado, fica cada vez mais centralizado com essa questão do Proof of Stake, na minha opinião, por isso que não tem valor, na minha opinião, a longo prazo, tá? Então, os Estados Unidos tem lá cerca de 12 bilhões de dólares em Bitcoin, né? Mais de 100... É o que tá dizendo, né? Os Estados Unidos ainda tem mais de 183 mil Bitcoins, né? Acho que tava 210 mil, se não me engano, tá? Demoveram algumas coisas ali, tava o pessoal comentando as notícias, tá bom? Mas eu acho que não é algo pra se preocupar, tá bom? Mas ao mesmo tempo, eu comentei pra vocês ontem que eu não acho que faz sentido nenhum nos Estados Unidos. Eu acho que o dólar... O dólar... O Bitcoin não é um parceiro do dólar. O Bitcoin, sim, é uma grande ameaça pro dólar. O objetivo do Bitcoin é substituir o dólar, né? Porque o dólar, ele vem junto de presente vários problemas, tá? Vem guerras, vem... Miséria, vem muita coisa junto com o dólar. Então o dólar, o dinheiro, como ele funciona hoje, como ele é... Como ele roda hoje, como ele é emitido, ele vem com uma série de problemas. Por isso que o Bitcoin, eu considero que é uma revolução, a revolução mais pacífica que existe do mundo, tá? Com os governos... Se a sociedade começar a adotar o Bitcoin, a gente não teria nem metade dos problemas que a gente tem hoje em dia, tá bom? As pessoas... Os governos não conseguiriam financiar guerras e outras atividades aí sem ter aprovação popular, né? Como eles fazem hoje em dia, tá bom? Então, pra mim, por isso que o Bitcoin é o futuro do dinheiro. À medida que as pessoas forem entendendo isso, o preço do Bitcoin vai subindo. Então, quanto antes você entender isso, você vai estar na frente dos demais, tá bom? E, olha só, tem uma notícia aqui importante falando que a Solana supera o Ethereum em taxas totais, né? taxas totais semanais pela primeira vez de acordo com a pesquisa, tá bom? Então, será que o que vai ser o futuro das altcoins? Vai ser a Solana? Vai ser o Ethereum? Onde as altcoins vão rodar? Qual vai ser a rede principal aqui, pessoal, tá? E, na minha opinião, a Solana é tão centralizada quanto a Ethereum. Na verdade, a Solana, pra rodar... Você rodar um nó de Solana é tão complicado que pessoas normais não conseguem fazer. Você precisa de ter máquinas muito especializadas pra rodar um nó de Solana que não é qualquer um que roda um nó, tá? É muito difícil. Então, você não... Pra você poder rodar, por exemplo, um nó de Bitcoin é muito simples. Qualquer pessoa roda um nó de Bitcoin e existem milhões de nós por aí, tá? Tem um site, inclusive, que rastreia todos esses nós de Bitcoins que rodam por aí. Já a Solana é uma coisa muito complexa de você rodar. Precisa de máquinas muito poderosas. É difícil, tecnicamente, rodar. Então, eu acho que a Solana ela não é também, não vai ser um ativo que vai ser o futuro aí do DeFi, etc. Olhando um prazo aí acima de, digamos, 5 a 10, 10 anos, diga pra vocês. 5 a 10 anos, tá? Pra mim, isso aqui tudo vai entrar pra história, vai entrar pra história total. Pra mim, o futuro das altcoins são rodar de fato em camadas da rede Lightning, tá? Inclusive, eu tô bem otimista aqui, olhando, eu quero ver se dando mais. Eu acabei de achar, inclusive, procurando um projeto sobre DEX aqui, sobre corretoras descentralizadas e achei aqui um projeto aqui, ó, desse projeto aqui. Não sei se é um projeto bom ou não, tá? Não fiz uma pesquisa, mas aqui é outro exemplo aqui, ó, de uma corretora descentralizada, primeira DEX rodando na rede Lightning Network, tá? Então, aqui é uma corretora que vai rodar 100% na rede Lightning no Bitcoin. Inclusive, você vai poder negociar ativos, né, rodando aqui, ativos da Prute aqui, tá? Então, bem interessante isso aqui. Pra mim, o futuro das altcoins é todas rodarem, de fato, no Bitcoin, na camada da Lightning Network. Essa, pra mim, é a visão que eu vejo aqui. Então, inclusive, agora seguindo isso aqui, tá? Não sou endossado, patrocinado por esse projeto aqui. Só acabei de achar pesquisando na internet aqui mesmo. Achei bem interessante esse projetinho. Não sei se é um esquema ou não, tá? Então, tome cuidado aí. Não coloquei nenhum dinheiro aqui. Inclusive, isso aqui tá ainda em desenvolvimento, mas já tem, inclusive, P2P rodando aqui. Você pode comprar e vender essa tocha aqui, pelo que eu vi, nessa plataforma aqui. Tá? Então, e conecta com o Nostra aqui também, que é uma rede que, inclusive, eu comecei a usar recentemente. Criei uma conta aqui, tá? Que é tipo um Twitter descentralizado, que tá rodando a sua... a sua... uma carteira Lightning, tá? Então, você pode participar aqui, ó. Que, inclusive, tem meu perfil. Se você quiser me seguir lá, vou deixar os links aqui abaixo, que são comentários fixados. Acabei de criar aqui, não, botei nem foto ainda, tá? Então, aqui o pessoal já está discutindo aqui, tá? Pessoas sobre Bitcoin e tal. Isso aqui é uma rede que não tem como ser derrubada, porque ela roda na... roda na Lightning, tá bom? Então, isso aqui é muito interessante, pessoal. Muito interessante mesmo. Acho que o futuro é as coisas rodarem dentro da rede Lightning, e inclusive as corretoras descentralizadas, rodando ativos aí, tokens na rede do Bitcoin, tá bom? Então, se você quiser aprender mais sobre isso aqui, sobre a rede Lightning, um cara que eu recomendo muito no Brasil aí é o Diego aqui, o Diego Collin, tá? O Diego Collin aqui é um cara muito forte, entende muito da rede Lightning, impressionante. Eu acho muito... As falas dele aqui, que ele apresenta, ele entende bastante mesmo, tá? E... Então, se você quiser aprender mais sobre a rede Lightning, acompanha aqui o Diego Collin no Instagram, inclusive eu estou digitando lá na SETS Conference em São Paulo, em novembro, para acompanhar aqui, saber mais sobre esse assunto e etc, tá? Acho muito bacana. Eu acho que esse é o futuro das altcoins, não é Solana, não é Ethereum, para mim isso tudo vai virar história no longo prazo, tá bom? Então, você bota dinheiro para especular no curto prazo, curto, médio prazo, você faz trade com essas altcoins, mas você não aposta no longo prazo. O longo prazo é somente Bitcoin. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o likezinho, que é muito importante. A gente se vê então na próxima. Participe do grupo VIP Discord, todos os conteúdos aí, se você quiser aprender mais sobre trade. E teremos aí novidades em breve, com mais conteúdo saindo aí também, sobre a parte de fundamentos Bitcoin para você saber o que você está fazendo, saber onde você está investindo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.